Tesouro. Tesouro. Achei o Minion aqui. Nossa, achei uma tática, mano. Um Mute. Bora vindo aqui pra esse sentido desse barco aqui. Esse barco muito louco. Oxê, tem uma pump. Onde que eu peguei uma pump, pelo amor de Deus? Viado do céu. Essa pump apareceu sozinha no meu inventário. Eu juro por Deus, cara, mano. Então, deixa eu mostrar você aqui. As soon as we start streaming, we're going to be on creative. Is there someone in here? You're a bitch. I ain't fucking done. What the fuck? You should've just stayed in there, bro. I was going to... Oh! 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 Eu não sei. 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 Eu vou me dar um óleo. Eu quero clipe isso, mas há pessoas aqui... Para. Desculpem. 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 Então... Vamos lá. Vamos lá. Oh... O... O que é? O que é? O que é? O que é que eu não conheço a vida? O que é que eu nunca vi. Eu não sei o que eu vou dizer sobre esse jogo, esse jogo é difícil. Eu não sei o que aconteceu. Do ALT X No direto Ninguém quer o***** Ninguém quer o***** Tum 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 Ah, louco, eu não puse a vaca Lola como o***** Certo, eu não me faltou Eu não me faltou Isso me faltou, eu não me faltou Eu vou ver se é que aqui Nada mais não aparecerá nenhum mensagem Vou escrever um hola Desde meu telefone celular Eles tiveram mis os anciens skins Nouveau style Joker Ah, il y a plusieurs styles Il y a plusieurs styles du joker Ah ouais ? Ouais, regarde Non ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu l'as acheté, je parie que tu l'as Mais ouais, je voulais regarder les styles J'ai mis ce clic de bouton N'hésitez pas à acheter avec le code LEFOUWIT Ah, on aperce des styles Faut que tu te fasses rembourser 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 Faut que tu fasses rembourser Faut que tu te fasses rembourser Faut que tu te fasses rembourser Faut que tu te fasses rembourser Querey sham Fta-fi FTF Ft Coffee Ft 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 Alright. Can I eat? Probably good. I mean, I'd go in the ball. I should go in the ball, okay, yeah. I feel like I'm evil... Evil guy. Tem! 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 Nossa! Tem! Matei! Nossa, mano, você não tá ligado o que eu fiz aqui? Eu fiz um tem! Tem! Muito bom. Cuidado. 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 Curtei. Boa x2 Com essa porra aqui. Oh mano. Se alguém puder... ... ... ... ... ... ... They got one kill to the east. They're so whole, these guys to the north. Oh, it's just different. It's like the same thing. I don't get why they're not colored. Use code POACH Do you actually scared me so bad, bro? I hate him. I tagged him He's a pickaxe. Do you want me to pickaxe? I'm gonna pickaxe He's a pickaxe Yep, I did it. I pickaxe. Oh my god That kid- He was a renegade right here too